Oi, meu nome é Guilherme Rocker e hoje eu vou estar falando pra vocês como foi o meu primeiro beijo não foi você amor, infelizmente o meu primeiro beijo olhe pra câmera isso o meu primeiro beijo, eu acho que foi com 14 anos quase 15 anos eu não ligava muito também pra essas coisas e eu acho que foi cedo ainda podia ter sido mais tarde sei lá umas 4 horas da tarde 5 horas da tarde eu tava na escola e lembro que tinha um monte de menininha querendo ficar comigo os meus amigos falavam vai fica com aquela fica com aquela porque era a que a escola inteira curtia mas eu não curtia ela não tinha nada a ver comigo e a menina que eu curti ela tava afim de mim também ela ficava falando do meu cabelo toda hora tinha cabelo mais curto na época daí a gente marcou de se encontrar eu fui pra ficar com ela, era o meu primeiro beijo ela dava beijo, só que ela dava beijo com a boca fechada ela só mexia a boca tipo assim, era o meu primeiro beijo mas eu sei que quem tava beijando errado mas eu sei que quem tava beijando errado era ela não era eu ela ficava assim só os beijos daí aquilo ali começou a... e detalhe eu tava começando a sentir um nojo tão grande de baba com baba porque era o primeiro beijo meu eu comecei a sentir um nojo tão grande e ela não abria a boca tinha um nojo nossa como eu fiquei irritado eu fiquei irritado daí eu saí eu falei não tenho que sair eu inventei uma história na hora na verdade eu não inventei é verdade só que não tinha nada a ver eu falei isso na hora eu falei o meu amigo ele tava passando um pouco de mal então eu tenho que ir pra casa dele realmente tinha um amigo meu que tava passando mal mas era besteira sabe sei lá ele tava com dor de barriga vai no banheiro já era ai melhorou eu usei uma desculpa que meu amigo tava passando mal pra eu poder sair daquela situação quando eu tava mais aguentando eu fiquei traumatizado mesmo eu comecei a sentir tanto nojo de mim quando eu era do pré escola e alguém tinha biscoito eu falei da onde? e a pessoa eu tirava o biscoito e entregava meu eu não pegava o biscoito nem a pau ele falou assim você pegou o biscoito com a mão pra me entregar deixa que eu pegue o biscoito daí eu tinha que ir no pacote e tirar o biscoito muito fresco hoje em dia eu não tenho nada disso eu vou no estúdio tatuagem o cara termina de fazer tatuagem com a maquininha eu já ponho a gente usa a mesma agulha brincadeira ninguém vai fazer isso não, hoje em dia eu não tenho mais esse nojo mas daí passou um mês de boa daí passou um mês fiquei tranquilo eu conheci outra garota daí eu fiquei com essa garota daí eu não senti mais aquilo não senti aquele nojo daí nisso já era daí olha o trocão socorro menina burra eu acho que de um monte de gente o primeiro beijo deve ser horrível outra coisa que eu detesto amigo meu encostar em mim amigo meu encostar em mim nossa como eu detesto amigo que fala tipo amigo homem chega assim põe o braço assim encosta ou vocês vão sentar a perna assim encosta uma perna com a outra um está sentado aqui outro do lado e uma perna encosta com a outra nossa eu detesto você não tem noção como eu detesto até você vai pegar salgadinho os dois põe a mão junto no salgadinho encosta mão com mão nossa você não sabe hoje em dia eu aguento mais mas nossa achava terrível isso daí eu lembro que eu estava na fila da pré escola eu era pequeno bem pequeno mesmo era pré escola tinha que fazer fila e estava todo mundo no banheiro e tinha a fila dos meninos e a fila das meninas e tinha um menino atrás que toda hora ele encostava um pouco o ombro dele aqui atrás eu falei sai mano sai daqui precisa encostar ficar mais longe e eu falava para de encostar eu ficava fazendo assim com o ombro ele ia lá e ele encostava em mim de novo quando ele encostou em mim me deu tanta raiva que eu fiz assim dei uma ombrada a professora Guilherme o que você fez? eu olhei para trás sem mentira nenhuma eu tinha feito um efeito dominó sabe igual a peça de dominó quando está em fila você empurra um e vai caindo simplesmente caiu a fila praticamente inteira não foi inteira não as duas últimas pessoas três sei lá ficaram em pé porque saíram mas foi assim derrubou um monte gente um em cima do outro gente que fala guspindo eu não gosto até hoje eu sentava no computador para trabalhar e eu tinha que desenvolver uma arte para o cliente daí o cliente sentava do lado eu quero amarelo quero não sei o que só que tudo guspindo guspindo teve uma hora que encheu tanto o saco tipo assim ficou um monte parecia que eu tinha pego garoa de tanta saliva nossa muita saliva ele falava guspindo mesmo então eu falei assim cara você devia trabalhar de pedreiro porque você já joga cimento os caras não vão dando mais esguichadinhas com a água você já vai falando Oi tudo bem? boa tarde alisando a parede porque velho maluco chovia tinha que ir com um guarda chuva eu não ligo que eu estou passando na rua e os caras buzina para mim e tal essas coisas eu não ligo eu já aconteceu tantas vezes que já acostuma você acaba não ligando nem dá bola entendeu? agora o problema no trem é o pessoal encostar no trem e no ônibus o pessoal encostar e tem gente que acha que você vai gostar que a pessoa encosta em você tem gente que acha que você vai nossa estou adorando que a pessoa encosta em mim parece que a sensação que esse pessoal que acha que gosta tem é como se todos eles estivessem vivendo dentro da música acho que é do Zezé do Camargo do Oceano e acham que está todo mundo gostando todo mundo está na mesma vibe daquela música todo mundo está curtindo aquela mesma sensação que nem comercial de Coca-Cola que está todo mundo no mesmo ritmo da música acho que esse pessoal que está com essa música na cabeça que está no trem no ônibus encostando as pessoas acho que está todo mundo ali vivendo aquela mesma emoção e não é assim você está na roda com os seus amigos todos os seus amigos lá daí chega aquele desconhecido que conhece um amigo só só que ninguém conhece ele ele vai conversa daí na hora de ir embora ele vai oh beleza oh firmeza é nóis é nóis é nóis cumprimenta de todos os jeitos daí chega em mim ele vem pra dar um beijinho no rosto e fala e aí beleza meu nome é Guilherme Rocha já coloco a mão aqui na cara do cara e aí beleza e um dos motivos que eu mais odeio banheiro público de todos é que toda vez que eu entro no banheiro público praticamente toda vez eu só gosto de pegar o banheiro se ele estiver vazio sozinho se tiver gente ou quando eu entro os caras tomam um susto direto eu entro se o cara está mijando até corta o mijo dele ou quando eu entro primeiro o banheiro está vazio eu entro primeiro e estou no espelho arrumando meu cabelo daí chega um cara veio de costas assim ele toma um susto sai do banheiro depois volta porque? porque provavelmente ele sai do banheiro olha a placa para ver se era do banheiro masculino depois entra de novo eu tenho uma raiva disso sei que eu não era para me enterrar mas eu tenho uma raiva disso porque o cara sai e depois entra teve uma vez que eu estava no banheiro masculino que chamaram segurança para mim na moral deve ter gente que me acha parecido com mulher mas eu não acho parecido com mulher eu não acho não é possível a pessoa tem que ser muito tapada para achar mas tudo bem teve gente que chamou segurança teve cara que desconfiou teve altas quase toda vez que eu vou no banheiro dessa porcaria e uma coisa engraçada é que uma vez eu estava muito apertado e eu entrei no shopping rasgando e entrei logo no banheiro e era o banheiro feminino isso aconteceu duas vezes uma vez foi no shopping e outra vez foi no Carrefour e eu entrei no banheiro feminino sem querer daí estava um monte de mulher só que nenhuma mulher assustou estavam lá continuando olhando para minha cara daí eu que assustei e saí fora quando eu entro no dos homens os caras assustam é uma... peste mesmo mas é isso aí se você gostou desse vídeo deixa o seu like aí no canal mas deixa o like mesmo porque os likes estão diminuindo nos vídeos e quando você dá like tem mais chance de alcançar outras pessoas esse vídeo aqui então deixa o seu like ajude o canal para esse canal crescer é nóis compartilha no face um beijo tchau se você quiser colaborar com esse canal para estar ajudando esse canal a crescer ou comprar uma câmera melhor um tripé uma iluminação para fazer vídeos mais profissionais para vocês eu vou estar deixando esse link aqui na descrição que você clica lá e você pode colaborar com um real dois reais pagando cartão no boleto do jeito que for para ajudar meu canal eu acho difícil alguém ajudar mas se ajudar eu agradeço muito e é isso aí é nóis beijo e eu amo eu amo eu amo eu amo Tchau, tchau. 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 Tchau.